Bem-vindos, nerdinhos de tudo, fãs de jogos, aqui quem fala é o Ogro, analista de esportes, e cara, o vídeo de hoje é muito, muito, muito basicão, porém uma requisição que eu recebo de vocês com frequência, a galera me manda de novo, de novo, de novo, ó, não tô achando, não tenho informação, etc, que é o seguinte, quais são as armas necessárias pra você pegar damascos, quais armas eu preciso dourar, quais armas eu preciso trabalhar pra que a damascos venha, eu achei relevante fazer esse vídeo porque com a entrada do Cold War, a gente teve certeza de que o Modern Warfare não vai sair do Warzone, pelo contrário, eles vão fazer uma aparição conjunta dentro do próximo Warzone, então as suas camuflagens liberadas estarão disponíveis também a partir da nova temporada de Warzone em 10 de dezembro. Então vamos lá, eu vou passar aqui rapidinho com vocês pelas armas, basicamente, o que você precisa dourar pra que você consiga a sua damascos, são as armas que vieram junto com o jogo na primeira temporada, qualquer arma adicionada depois você não precisa. Então, rifles de assalto, tá, fuzis de assalto, a gente vem descendo aqui, vem descendo, vem descendo, vem descendo, tem que dourar essa, tem que dourar essa, tem que dourar essa, até Hamset, Hamset não precisa mais e qualquer coisa que vem abaixo não precisa mais, mas a Hamset entrou com o passe de batalha na temporada 1, não é uma arma que veio junto com o jogo, então você não precisa dourar Hamset, Grau, a Max, a N e a Asval, beleza? Somente da AK-47 pra cima. Submetralhadoras, mesma coisa, a gente pega aqui, qual foi a primeira submetralhadora pra entrar? Strike é 45, tá, então precisa dourar todas até a MP7. E as escopetas? A primeira escopeta a fazer a sua aparição dentro do Warzone e que não foi lançada na primeira temporada foi a VLK Rogue, ou seja, a VLK Rogue e a Jack 12 não precisam ser douradas, as outras quatro sim. Metralhadoras leves, são quatro, a PKM, a SA-87, a M91 e a M34, da Ruger pra baixo foram armas que entraram depois do começo do jogo, fuzis de atirador até a besta, então não precisa, são só essas três aqui, fuzis de precisão até a Ritek, são esses três aqui que você precisa dourar, armas corpo a corpo, tem o escudo anti-motim, tem também a faquinha pra você dourar, enfim. A lógica é essa, tá, queridos? A lógica é sempre essa, você pensa nas armas que entraram junto com o jogo, qualquer arma que entrou depois via passe de batalha, via patch de meio de temporada, qualquer uma dessas armas não precisa ser dourada. Ah, Ogro, se ela não precisa ser dourada, como é que eu consigo a Damascus, por exemplo, na Renet, se eu quiser, na Renet, que foi uma arma que entrou depois? Você tem que dourar essa arma também, a partir do momento que você pega a camuflagem dourada pra Renet, ela recebe não somente a camuflagem dourada, mas também a prateada e a Damascus, né? Então você vai dourando, depois que você doura, depois que você pega a Damascus e libera a Damascus pra todas as armas, você precisa dourar as outras que entraram via passe de batalha ou patch de meio de temporada, uma a uma, tá? Você vai precisar dourar a Ramset, você vai precisar dourar a Grau, você vai precisar dourar as outras submetralhadoras. Você pode fazer isso ou pode não fazer, aí depende de você escolher, beleza? Aqui, armas secundárias, tá? Pistola até a nossa querida Renet, a Renet não precisa. Lançadores, precisa de todos, não entrou nada depois do começo do jogo e arma corpo a corpo, somente a faca de combate. Bações de Kales e Kodash entraram depois do lançamento do jogo, beleza? Então, esse é o vídeo que vocês pediram tanto, né? A princípio eu não faria um vídeo sobre camuflagem, sobre multiplayer a essa altura do campeonato, mas eu recebo muitas e muitas requisições, pedidos, então eu tô trazendo pra vocês pra sanar as dúvidas, beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixe seu like, compartilhe, se inscreva no canal, lives todos os dias em twitch.tv barra joga como um ogro. Siga no Instagram, extremamente importante, arroba joga como um ogro. Um beijo do ogro, até a próxima!